Bom dia a todos, graça e paz da par do nosso Senhor Jesus, amém? Quero antes de mais nada agradecer aqui o convite do pastor Lucas, o pastor Halley também, é o conhecido do meu pai, há alguns anos também, tive esse privilégio de conhecê-lo já há algum tempo. Conheci agora aqui pela manhã o presbítero Tomás de Aquino, rapaz que nome viu, que nome, nome de peso viu. Alegria e um abraço a toda a igreja, os demais líderes aqui dessa comunidade e a todos que estão aqui, estamos unidos por Jesus Cristo, amém? Ele nos uniu e ele nos congregou aqui nessa manhã, como o pastor Lucas já disse, eu não vou tomar muito tempo, até porque eu espero poder compartilhar com vocês aqui, mas para não deixar de falar, de fato sou casado com Tatiana, ela não está aqui hoje porque Timóteo nasceu há pouco mais de 20 dias, quase um mês, então por motivos óbvios ela não pôde estar, eu deixei dois ainda com ela, que é a minha do meio, Lara, que tem dois, e Timóteo recém-nascido e disse eu vou levar a Malu para lhe ajudar, vamos dividir esse negócio aqui e aí Malu está aí no departamento infantil. Bem, eu queria compartilhar hoje que o que a gente vai falar nessa manhã é fruto de basicamente três vivências, em primeiro lugar, como foi dito aqui, eu sou diretor de uma escola, a Zoe Christian School, escola que está indo para o seu terceiro ano aqui na cidade do Recife, e está expandindo agora para o Fundamental 1, até os 10 anos de idade, então a gente está tendo uma experiência nesses últimos tempos aí de vivenciar um pouco sobre educação, criação de filhos, de fato aplicar isso na vida das crianças, e diariamente a gente tem que lidar com as mais diversas situações, e isso gera muito aprendizado, muita vivência, muita coisa que o senhor nos dá a capacidade de entender no processo de educação de crianças. Sou pai de três crianças agora, então isso também tem ajudado bastante, talvez mais do que qualquer outra coisa a refletir sobre esse assunto, mas a própria função e vocação enquanto pastor também é fundamental nesse processo, porque no final das contas todas essas experiências são vivenciadas à luz das Sagradas Escrituras, então é a Bíblia que em última instância guia ou deveria guiar o nosso processo de criação de filhos, de educação, de crianças, porque ela é suficiente também para que a gente possa criar os nossos filhos, amém? Você crê nisso? Eu creio nisso plenamente. Então hoje pela manhã eu vou compartilhar uma palavra que se encontra no capítulo 6 da Carta aos Efésios, se você puder abrir, você pode acompanhar conosco, eu estou com a versão aqui da Nova Almeida atualizada, eu acho que não é a versão aqui dos irmãos, mas é muito parecida, então acho que a gente não vai ter problemas com a leitura. Eu queria convidar você a ler comigo, Efésios capítulo 6 a partir do versículo 1 até o versículo 4, a palavra de Deus diz assim, Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promesse, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos, a gente buscar o Senhor pedindo a sua iluminação nesse momento. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós enquanto pessoas, que todos os dias carecemos da Tua graça, para que nós possamos continuar a viver segundo a Tua boa vontade, Pai, nesse mundo mau, e que assim também possamos ser instrumentos de bênção e de luz na vida de outras pessoas que especialmente não Te conhecem. Mas pedimos graça também sobre nós enquanto famílias aqui nessa manhã, não apenas sobre aqueles que exercem a paternidade e a maternidade, que hoje oro desde já para que sejam encorajados, instruídos e exortados, Senhor, no Seu papel, mas por todos aqueles que estão inseridos no contexto de família. Talvez avós, talvez tios, que direta ou indiretamente também contribuem, Pai, com a formação de crianças, auxiliando os pais desses pequenos. Que o Senhor traga iluminação conforme a Tua santa palavra e mediante a presença preciosa do Teu Santo Espírito entre nós. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, no início desse ano, os pais foram tomados por um sentimento de insegurança que talvez eles nunca vivenciaram antes. E quem é pai é que vai lembrar um pouco das experiências que envolveram os ataques que se deram nesse primeiro semestre, os ataques às escolas. No dia 27 de março, um adolescente de 13 anos tirou a vida de sua professora de 71 anos a facadas e depois deixou cinco feridos. Esse foi o primeiro evento. E logo depois, um ainda mais marcante, chocante, quando no dia 5 de abril, um homem já de 25 anos pulou o muro de uma escola e tirou a vida de crianças ali, que só de a gente falar isso mexe com o coração da gente. E depois desse evento, outros ataques aconteceram, especialmente promovidos por adolescentes dentro das escolas. E muitas outras promessas de ataque aterrorizaram famílias, de fato, nesse período. E a primeira reação que foi tomada, tanto pelas famílias como pelas escolas nesse período, foi o natural, o óbvio, o esperado, tomar medidas de segurança para evitar que essas coisas acontecessem. O problema é que parte desses eventos, eles estavam sendo ameaçados, não apenas por agentes externos, mas pelos próprios alunos. E isso gerou muita insegurança entre os próprios pais, vou levar meu filho para a escola, não vou, como é que eu vou lidar com essa situação? E girou muito em torno o debate acerca da segurança nas escolas. Porém, essa situação que a gente vivenciou deveria nos ter feito refletir de uma maneira mais profunda sobre criação de filhos. É sobre isso que eu quero falar hoje. Esse contexto que a gente vivenciou, que foi trágico, e que trouxe muita aflição ao coração das famílias, deveria ter feito famílias, pais, mães, e também aqueles que lidam com a educação, terem feito uma reflexão acerca de como nós estamos lidando com o papel de autoridade, de cuidado, de proteção dos pais na vida dos filhos. Afinal de contas, na medida em que o grande perigo se tornou interno, o problema se tratou de uma seguinte frase, tentando traduzir em uma simples frase, os pais simplesmente não sabiam mais quem eram seus filhos. E por causa disso, o perigo não sabia mais de onde se poderia vir. Pais que sequer tinham a autoridade de mexer na bolsa do filho porque o filho já não mais dava essa autoridade ou essa permissão. e diante desse cenário, muitos quiseram colocar a culpa nos games. Não, isso são os games violentos que estão causando isso na cabeça dos adolescentes. Isso são as telas, isso são as redes sociais. E por mais que, obviamente, essas coisas mexam e sejam, muitas vezes, extremamente prejudiciais, isso é apenas uma ponta do iceberg do que, no final das contas, se trata de uma omissão, muitas vezes, do exercício da autoridade e do cuidado que os pais e mães deveriam ter ao cuidar e pastorear o coração dos seus filhos. Vocês estão me acompanhando até aqui? Estão acompanhando que, talvez, a gente não conseguiu identificar a real causa do problema e a gente perdeu uma grande oportunidade de entender qual é uma das grandes causas do adoecimento da nova geração que a gente tem vivenciado, que não é apenas sobre os games, não é apenas sobre as redes sociais, mas, talvez, muito mais sobre uma falha de uma geração transmitir a outra geração, não apenas valores, mas, em última instância, o próprio Cristo e a sua palavra. Então, é exatamente isso que eu quero trazer a reflexão nessa manhã, especialmente à luz desse texto da Carta aos Efésios. Eu vou trazer um exemplo aqui antes de voltar para o texto que vai ilustrar muito bem, muito bem o que eu estou querendo dizer aqui. Exatamente nessa época, eu fui visitado por um técnico da Vivo, dessa operadora, ele foi fazer um serviço na minha casa e, no meio dessa visita, ele começou a conversar comigo, não entendi bem o porquê, mas eu sei que foi o próprio Deus que permitiu aquela conversa. Ele disse assim, estou tão preocupado porque ele não sabia que eu era pastor, que eu era diretor de escola, simplesmente começou a falar. Ele disse, estou tão preocupado porque meu filho não quer saber de outra coisa a não ser o celular. Passa o dia no quarto, passa o dia no celular, computador, computador, celular. E aí eu perguntei a ele, assim, o seu filho tem quantos anos? Ele tem nove. Eu disse, complicado, né? Eu fiz outra pergunta a ele. Com quantos anos ele ganhou um celular? Ou melhor, fiz outra pergunta. A partir de quantos anos ele começou a mexer num celular? Ele disse a partir de quatro. Mas não foi só mexer, não. Ele ganhou um celular. Ele tem celular desde quatro anos. E aí quando ele falou isso, eu fiz uma cara para ele, assim, tão de, não sei qual foi a cara, mas assim, de decepção, que ele começou a se justificar, porque praticamente minha cara refletiu para ele, dizendo assim, é culpa sua. Seu filho tem um celular desde quatro anos, é o esperado que com nove anos ele não queira fazer outra coisa, a não ser ficar no celular. Ele disse, não, porque a tia deu, eu não quis frustrar e tal. Eu disse, culpa sua também, porque pais, parte do papel dos pais é frustrar os filhos. Não que a gente só faça isso, mas parte do nosso trabalho é frustrar, porque os filhos não sabem tudo aquilo que eles precisam. Deus nos deu esse papel. E basicamente, meus irmãos, ele relatou um filho e uma relação familiar entre pai e filho totalmente destruída, não apenas na relação entre pai e filho, mas na própria formação de uma criança que já estava completamente defasada em todos os aspectos da sua vida, em que diretamente as telas estavam sendo um instrumento para isso, mas em última instância o grande responsável por isso eram os seus pais. Infelizmente, a nova geração ou pelo menos parte dela não podemos ser injustos e generalistas, mas é um fato que boa parte da nova geração não está sendo mais criada pelos seus pais, está sendo criada pelo YouTube, pelo Netflix, pelo Instagram e pelo TikTok. São esses instrumentos que estão moldando a mente e o coração de muitas crianças. O problema, apesar de ser algo óbvio, é preciso ser dito, é que Deus não idealizou que esses meios fossem os meios pelos quais pessoas seriam formadas. Deus idealizou na sua palavra e na sua criação que o principal instrumento de formação de crianças seria, em primeiro lugar, os seus pais. É isso que a gente vê no texto que a gente acabou de ler na carta aos Efésios. Então, eu quero convidar você a voltar a esse texto aqui. Mas antes de a gente voltar à passagem, eu quero lembrar que essa palavra não é apenas para pais e mães, porque muitas vezes avôs e avós, tios e tias, professores, educadores, estão tendo a oportunidade, a responsabilidade de se envolver também direta e indiretamente na formação de crianças e a família, a escola, a igreja, todo mundo precisa estar alinhado nesse processo, senão a criança nunca vai conseguir entender para onde ela está indo. Então, essa palavra se aplica a todos, até porque, no final das contas, a igreja é uma família espiritual. Então, todos precisam se ajudar e cooperar nesse processo que se chama criação de filhos. E nesse texto que a gente leu, meus irmãos, os primeiros versículos eles tratam do papel dos pais na criação, ou melhor, da obrigação das crianças em relação aos pais e que é algo que não é muito novo na revelação bíblica porque desde a Antiga Aliança, desde o Antigo Testamento, essa ordem para honrar pai e mãe e obedecer pai e mãe já havia sido dada lá até o próprio Moisés, que nos revelou também a palavra de Deus. Então, essa ordem não era nova para aquelas pessoas. Eles já conheciam aquela ordem especialmente direcionada a crianças de honrar e obedecer pai e mãe. Porém, aplicando isso já aqui a nós hoje, o que é que nos deveria chamar a atenção diante disso? Por mais que essa ordem, esse ensino seja tão claro e tão batido para nós que conhecemos as Escrituras. O que nos deveria chamar a atenção é que quando a gente olha para a nossa cultura, nós nunca vivenciamos uma geração tão sem respeito e tão desobediente aos pais como a nossa. Isso a gente vê pelos testemunhos que a gente escuta, mas pelos livros também. Se você ler, você vai ver que o modo como as crianças têm lidado com seus pais, obedecido e respeitado, nunca tivemos uma geração tão desrespeitosa como a atual. E isso, infelizmente, é um dos maiores sinais de decadência de um povo. Quando filhos não honram os pais, isso é um sinal latente de que uma geração, de que uma sociedade está em ruínas. No Antigo Testamento, existem passagens que dão a entender, que nos permitem entender na Antiga Aliança, que a gente fica até sem entender o porquê a tão dura passagem aquela, tão dura instrução que crianças que machucavam seus pais, que desonravam seus pais, até fisicamente também, estariam sujeitas à pena de morte. Aí você lê isso na Bíblia, você diz, como assim? Qual o princípio que eu extraio disso? É que Deus olha em tão alta conta o respeito dos filhos aos pais, que na Antiga Aliança isso foi traduzido de uma maneira tão intensa para que a gente pudesse hoje entender que o respeito dos filhos aos pais é algo inegociável, inegociável. E se você parar para pensar, gente, se eu e você enquanto pai e mãe pararmos para pensar, o que é que Deus ordena a criança na Bíblia? Poucas coisas. e uma dessas poucas coisas é honra teu pai e tua mãe e obedece a eles. Você já parou para pensar que a Bíblia não ordena as crianças que elas sejam bilínguas, trilinguas, não ordena que ela seja o melhor atleta da escola, não ordena que ela precisa passar naquele curso do vestibular, isso não está na Bíblia em nenhum lugar, não ordena que ela tem que fazer uma viagem para o exterior ou conhecer tal lugar, mas a Bíblia diz para a criança, para os nossos filhos que eles devem obedecer os pais. E isso deveria a gente fazer a gente refletir na seguinte maneira, uma coisa muito importante, as crianças não vão aprender a obedecer a mim e a você, seu filho não vai aprender a obedecer a você quanto pai por osmose, não é algo natural em muitos momentos para ele, isso significa que até naquilo que é obrigação da criança que é obedecer e honrar os seus pais, a responsabilidade de ensinar a criança, moldar o coração da criança nesse sentido, é nossa enquanto pai, ou seja, quando uma criança chega a um ponto de estar completamente irreverente, completamente desobediente, isso é claro que é culpa do pecado que habita no coração da criança, mas em última instância isso tem uma responsabilidade paternal, eu não estou dizendo que a gente vai conseguir meus irmãos, transformar nossa criança em um anjo, nós sabemos que elas são crianças, são pessoas e elas vão errar, a gente pode ser fiel no ensino, mas a gente vai correr o risco, muitas vezes, de quando a gente não implementa uma vida familiar de piedade, de oração, de ensino da Bíblia, de ensino de respeito e obediência aos nossos filhos, quando a nossa criança, ela toma um rumo totalmente diferente daquilo que a gente esperava, o Senhor não vai olhar em primeiro lugar para a criança, Ele vai olhar para nós e vai dizer onde é que você estava, quando eu disse que você tinha que ensinar o seu filho no caminho que ele deveria andar, para que mais tarde ele não se desviasse dele, então essa é a primeira instrução que a gente encontra aqui, crianças sendo orientadas a obedecerem e honrarem aos seus pais e pais sendo chamados a entenderem que esse papel, que essa orientação compete em primeiro lugar a nós ajudarmos as crianças a entenderem como seguir por esse caminho, só que o texto segue e a gente chega aqui numa passagem que talvez seja a mais, como é que eu poderia dizer, a que mais nos chame a atenção porque são palavras que talvez não são tão explícitas na antiga aliança, é o que a gente encontra no versículo 4, leia comigo, versículo 4, vamos voltar lá, Efésios 6, versículo 4, o apóstolo Paulo agora se dirige aos pais, ele olha para mim e para você e é como se ele chamasse a gente pelo nome e dissesse assim, vocês pais, versículo 4, do capítulo 6, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, e é aqui que eu quero gastar o resto do meu tempo nessa manhã apenas nesse versículo, porque como eu disse esse versículo 4, ele olha para mim e para você enquanto pai e mãe e diz assim, espera aí, a gente precisa ter uma conversa, espera aí, a gente precisa tratar de alguns pontos aqui que são indispensáveis e tem uma coisa interessante aí nesse versículo, tem várias coisas, mas tem uma primeira que é essa palavra paz aí, no versículo 1, ele usa a palavra paz, mas no versículo 4, ele usa a palavra paz de novo, só que com palavras no original diferentes, esse paz aí no original, no grego, é uma palavra que vem da palavra pater, que era usada especialmente para se dirigir aos homens enquanto líderes do lar, onde é que eu quero chegar? É como se o apóstolo Paulo, como não, é um fato, o apóstolo Paulo ao escrever a carta aos efésios, ele começa trazendo orientações gerais ali do versículo 1 a 3 para a família e quando ele chega no versículo 4, é como se ele olhasse não apenas para os pais em geral, mas ele olhasse para o pai e dissesse, pai, eu tenho uma conversa particular com você, você não foi chamado para liderar o lar? Pois bem, eu preciso que você entenda isso aí, um parênteses, não que isso não se aplique as mães, mas é como se em um time de futebol, vou usar aquela ilustração, quando o time não está indo muito bem e o técnico chama o capitão e ele dá várias orientações, ele está querendo falar só com o capitão? Não, está querendo falar com o time todo, mas ele chama o capitão e diz assim, olha, é o seguinte, eu estou te passando isso e você lá dentro do campo vai distribuir como é que isso vai ser resolvido, então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui, isso é muito importante, meus irmãos, porque infelizmente em nossos dias a negligência paterna tem sido cada vez mais alta e cada vez mais constante, por algum motivo que não bíblico, porque a Bíblia nos ensina isso aí, os pais têm acreditado que criação de filhos é sobre mãe e a gente não encontra em nenhum lugar isso nas escrituras, o que a gente encontra, claro, é que muitas vezes a mãe vai dispor de um maior tempo ali no lar e ela vai estar mais envolvida no dia a dia, mas em nenhum momento essa visão mais ampla da responsabilidade sobre a criação de filhos é retirada dos pais, pelo contrário, esse texto nos mostra pater, que os pais são os primeiros a serem chamados por Deus para uma conversa quando se trata de criação de filhos, então essa é a primeira coisa que é muito interessante nessa passagem, e eu vejo isso de uma maneira muito particular na escola, atesto a vocês aqui que as primeiras pessoas a chegarem interessadas e entenderem numa proposta da escola, numa proposta pedagógica são as mães, e eu diria que à luz das escrituras os pais deveriam se antecipar e dizer antes mesmo de qualquer pessoa o que é que meu filho está aprendendo, com quem meu filho está aprendendo, porque é isso que a Bíblia nos ensina no capítulo 4, no capítulo 6 do versículo 4 da carta aos efésios, mas o texto continua com coisas interessantes aqui, ele diz assim, pais, não provoquem os seus filhos a ira, o que é que tem de interessante aqui gente? muitas pessoas não entendem essa palavra, não provocar os filhos a ira, talvez você ao escutar isso você possa dizer assim, poxa eu sou muito brincalhão com meu filho, será que eu não posso mais tirar aquelas brincadeiras que ele fica meio irritado, é muito mais profundo do que isso, essa palavra quando ele usa não provoquem os seus filhos a ira, ou não irritem os seus filhos em outras traduções, está falando sobre o fato de que a criança ela é um sem formação, certo? se nós somos seres instáveis, mesmo sendo adultos, flutuamos em nossas emoções, em nossos pensamentos, que dirá uma criança que está sendo formada em todos os seus aspectos, então os pais precisam ter muito cuidado porque cada ação, reação, ensino, a prática pode ser um instrumento ou de bênção para a vida da criança ou de prejuízo provocando-os a ira, então nós precisamos ter muito cuidado para que nós não provoquemos os nossos filhos a ira ou os desanimemos com um tipo de dubiedade nos nossos comportamentos, com um tipo de falta de bom testemunho e na verdade eu poderia dar vários exemplos de coisas que na prática provocam os nossos filhos a ira, por exemplo, excesso de proteção, nós temos o papel enquanto pais de erguer muros de proteção sobre os nossos filhos, isso é um fato, nós temos esse papel, mas existe uma diferença entre protegê-los e protegê-los excessivamente, mimá-los, quando os filhos são mimados, são protegidos excessivamente e eles são provocados a ira, porque eles não são permitidos a lidarem com alguns desafios para os quais eles estão preparados e esse é um dos grandes desafios do pai, entender até onde ele pode ir e até onde ele não deve ir e quando a gente erra nessa medida a gente provoca os nossos filhos a ira, porque os filhos olham para nós e dizem assim, eu não estou tendo a capacidade de aprender a lidar com os desafios que a vida traz e como eu disse, repito, isso é muito desafiador, porque só um pai e uma mãe conseguem entender de fato o coração do seu filho para entender até onde eles podem ir, até onde eles avançaram em maturidade espiritual, emocional, intelectual e por isso precisamos ter cuidado porque o excesso de proteção pode provocar os nossos filhos a ira, negligência, infelizmente existem muitos pais e mães negligentes com seus filhos, muitas vezes essa negligência ela é material, mas muitas vezes essa negligência é espiritual e é emocional, quantas famílias cristãs talvez existam meses ou anos que não se abre uma bíblia em comunidade, que não se abre uma bíblia em família para orar e ler a escritura por apenas dez minutos, isso é negligência espiritual e negligência espiritual e negligência emocional, não ter tempo para o seu filho ou qualquer outro tipo de negligência provoca os nossos filhos a ira, porque eles olham para nós e dizem assim eu tenho um pai mas eu não tenho um pai eu tenho uma mãe mas eu não tenho uma mãe entende? eles têm um pai mas se sentem órfãos apesar disso veja que coisa difícil na cabeça de uma criança o contínuo descontentamento com o desempenho dos seus filhos é aquela velha história pai, tirei dez não fez mais do que sua obrigação é claro meus irmãos que a gente precisa incentivar o trabalho duro os estudos duros dos nossos filhos mas aprendamos a valorizar os esforços dos nossos filhos e quando a gente não reconhece isso nós estamos conduzindo os nossos filhos à ira talvez uma das coisas mais cruéis com a criança e que mais provoquem filhos à ira é o testemunho falso é quando se diz uma coisa se ensina uma coisa mas se vive de outra maneira se você quer provocar o seu filho à ira se você quer perder o coração do seu filho essa receita é perfeita não tem erro que o Senhor nos livre disso amém? e o texto continua pais tenham cuidados além de não provocar os seus filhos à ira tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor três palavras muito importantes aqui criar no original traz a ideia para a gente de nutrir de alimentar na alma no coração na mente Calvino traduziu essa expressão por acalentem os seus filhos com a afeição isso significa que as crianças não precisam apenas de roupas de remédios de teto de uma educação isso tudo é essencial mas elas precisam de presença de encorajamento de correção de direção e é tudo isso que a gente encontra aí nessa palavra criar nutrição que vem de um pai para um filho e logo depois ele diz assim mas além disso criem os seus filhos na disciplina e essa palavra aqui gente eu queria chamar muito a sua atenção porque no original essa palavra ela é traduzida por um termo grego que talvez alguns de vocês já ouviram que se chama paideia e os gregos lá na época de Alexandre o Grande e toda aquela época da Grécia a cultura helênica helenista etc eles tinham uma visão de que a educação ela tinha esse papel formativo geral então quando eles falavam sobre educação eles se perguntavam da seguinte maneira qual é a paideia que eu vou oferecer para a próxima geração e a paideia era basicamente esse modelo e esse projeto formativo geral que iria conduzir a criança rumo ao alvo que eles queriam qual era o grande alvo dos gregos isso mudou ao longo da história mas durante um período o grande alvo formativo era o próprio Alexandre o intelectual um guerreiro um homem de valores quem é o alvo da paideia cristã Cristo criai-os na disciplina ou aqui na paideia de Deus no projeto formativo de Deus para que os seus filhos para que os nossos filhos cresçam com o alvo de serem parecidos com Cristo veja a grandeza da nossa responsabilidade veja o tamanho que nós temos enquanto pai e mãe de missão não é apenas sobre pagar contas pagaram a escola não é apenas sobre levar para a igreja por mais que todas essas coisas sejam essenciais e importantes mas é sobre planejar intencionalmente um projeto formativo cujo alvo é Cristo é sobre isso meus irmãos que a gente está tratando quando a gente fala sobre criar filhos para a eternidade esse livro essa carta aos efésios especialmente nesse versículo 4 traz para a gente uma riqueza incomparável do que se trata a educação de crianças seu papel pai e mãe é maior do que apenas oferecer três seis casa colégio e comida vai muito além disso Deus quando lhe deu a bênção que se chama seu filho lhe responsabilizou a dizer assim qual é a paideia que você vai criá-lo qual é o projeto formativo que intencionalmente você vai pensar para que essa criança seja criada e formada a imagem de Cristo então isso faz a gente perceber que o chamado para a criação de filhos é muito mais profundo do que a gente poderia imaginar porque quando a gente pensa em criação de filhos você poderia estar confortável dizendo assim ah não pastor tranquilo meu filho não assiste desenho que tem ideologia de gênero eu estou tranquilo porque isso aí eu posso garantir infelizmente tem muitos pais que nem podem garantir porque os filhos estão tendo acesso a tela não sabem nem o que é que eles estão vendo e eu costumo dizer que isso é pior do que você pegar um passaporte com uma criança de cinco anos seis anos e dizer vai lá filho entra no avião pode ir para a cidade que você quiser fazer o que você quiser porque é pior porque se você fizesse isso com ele dando um passaporte dando um dinheirinho ele ia encontrar as barreiras naturais do mundo ele ia ter que falar com pessoas ele ia ter que fazer uma compra ele ia ter que pegar um ônibus mas quando você faz e dá um celular a ele não tem barreira é só um clique é mais grave do que se você abandonasse seu filho no mundo dando a ele tudo aquilo que ele quisesse para viajar pelo mundo afora então eu queria que você percebesse que o chamado para a criação de filhos é mais profundo do que apenas meu filho não assiste determinada coisa a pergunta deveria ser outra deveria ser por exemplo meu filho está fazendo bom proveito do tempo livre dele será que ele deveria estar tanto tempo numa televisão no smartphone será que ele não deveria estar imerso em outra atividade em outra proposta de formação onde ele estiver sendo estimulado a por exemplo substituir isso para estar lendo um bom livro porque essa fase que eles estão aí agora do zero aos 17 18 20 anos não volta mais hoje eu tenho o privilégio de formar currículos para a educação de crianças e eu fico olhando enquanto eu vou escolhendo livros formando livros escolhendo o que as crianças vão estudar eu fico olhando dizendo assim poxa que privilégio as crianças que a gente tem tido a oportunidade de acompanhar tem tido porque eu queria ter tido a oportunidade de ler esse livro quando eu tinha 10 anos mas não me disseram isso e eu fiquei assistindo televisão né fiquei assistindo televisão podendo ter feito tantas outras coisas fiquei jogando videogame poderia ter tido a oportunidade e agora eu até quero mas eu tenho três filhos tenho uma igreja tenho uma escola e eu não consigo mais posso até recuperar uma parte mas não consigo recuperar tudo então pais tratemos de criar os nossos filhos na disciplina e na demonstração do senhor porque o mundo já abandonou essa missão de criar filhos faz muito tempo o mundo já entregou as suas crianças as redes sociais as redes sociais ao youtube a netflix ao tiktok ao próprio estado talvez acreditando que o estado vai criar o seu filho o mundo já fez isso o mundo já fez isso há muito tempo mas a igreja não pode fazer isso não amém irmãos a igreja não pode se dobrar a essa realidade a igreja é o povo que lê efésios capítulo 6 versículo 4 e diz assim senhor é uma grande responsabilidade mas eu creio que o senhor está me capacitando para esse papel eu creio que o espírito santo de deus que habita em mim é capaz de suprir todas as lacunas que eu carrego comigo eu creio que a palavra de deus que é santa que é inerrante que é infalível ela é capaz de quando eu não tiver respostas para o meu filho eu dizer assim filho eu não sei não mas eu vou estudar a bíblia eu vou lhe responder isso eu vou tirar essa sua dúvida meus irmãos nós precisamos ser transformados pela renovação da mente como o apóstolo Paulo disse para que possamos experimentar qual é a boa perfeita e agradável vontade de deus também no que se refere a criação dos nossos filhos o mundo está tentando perverter a nossa mente para a gente se perder totalmente nisso e a verdade irmãos é que a igreja resistiu e perseverou e avançou durante dois mil anos de história através da pregação do evangelho em locais como esse igrejas pessoas se convertendo entregando sua vida a Jesus mas também especialmente através de púlpitos silenciosos que se chamam lares quantos aqui se converteram dentro do seu lar na sua casa quando era pequeno ainda levanta a mão pode levantar a mão se converteu no lar nasceu no lar cristão muitas pessoas aqui que graças a Deus depois foram encaminhados e já estavam na igreja e foram discipuladas acolhidas mas que ouviram pelas primeiras vezes sobre o doce evangelho de Cristo Jesus talvez num culto familiar porque nós estamos negligenciando isso porque nós estamos abrindo mão disso então eu queria convidar você a não se amoldar o padrão desse mundo no que se refere a educação do seu filho talvez você olhe para uma realidade como essa e você diga assim mas eu nem sei como fazer isso o mundo só me ensina a fazer dessa maneira mas é por isso que nós somos cristãos nós andamos na contramão do mundo você recebeu essa responsabilidade da parte de Deus e essa disciplina que se chama esse grande projeto formativo foi dado pelo Senhor essa demonstração que tem a ver com o uso das palavras é indispensável não tem como criar filhos sem ter conversas muitas vezes profundas difíceis intensas constantes a conversa meus irmãos precisa existir constantemente nos nossos lares é através das suas palavras enquanto pai e mãe que o Espírito Santo pode usar para moldar o coração do seu filho portanto não menospreze conversas guiadas pela palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6 versículo 4 se a gente tiver essa passagem eu vou pedir para a gente colocar para lermos juntos é uma das grandes passagens do antigo testamento que eu vou usar aqui para caminhar para o final desse sermão dessa mensagem que moldou a cultura de todo o povo de Deus na antiga aliança a palavra de Deus diz assim ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de toda tua força estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentados em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te pode deixar aí no versículo 7 tu as inculcarás é um trabalho de constância de intencionalidade de compromisso de dizer assim filho deixa eu te falar o que Deus pensa sobre isso filho vamos abrir a Bíblia filho vamos orar sobre isso filho você não é todo mundo ah não pai porque todo mundo mas você não é todo mundo vamos ver o que a Bíblia fala não para todo mundo mas para o seu povo então em todos os lugares sentado andando deitado em pé esse é o papel dos pais irmãos a Bíblia nos alertou há muito tempo isso talvez você olhe e você diga poxa é difícil ser pai mãe né é árduo mas o Senhor capacita o Senhor abençoa e na verdade que bênção maior é poder gerar uma vida o Natal a gente celebra o milagre do nascimento do verbo encarnado o nascimento de uma criança versículo 8 ele continua dizendo assim também as atarais como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos está mostrando para a gente que educação muitas vezes é uma coisa palpável mesmo tangível criança precisa enxergar precisa tocar precisa ver precisa ver isso em nós versículo 9 e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas por onde a gente vai os nossos filhos precisam enxergar os valores do reino a palavra de Deus a vida no Espírito Santo porque é só quando existe esse ambiente imerso meus irmãos dentro dos nossos lares e por onde a gente vai apesar de todos os nossos pecados e falhas que todos nós carregamos mas é quando nós nos esforçamos para sermos fiéis e transformar os nossos lares em pequenos pedaços do reino de Deus é que a gente vai ver crianças sendo formadas e capacitadas a amar a Deus como começou dizendo Deuteronômio acima de todas as coisas não existe fórmula mágica não existe fórmula mágica existe a gente seguir aquilo que o Senhor nos deu para fazer que demanda trabalho demanda dedicação que por sinal é o nosso maior trabalho filhos não são um empecilho para o trabalho já dizia algum pensador essa frase circula por aí eu não sei exatamente quem disse mas disse que os filhos são o grande trabalho que é assim você possa enxergar porque talvez você chegou aqui hoje dizendo poxa eu estou indo para aquela palestra para aquele culto sobre filhos porque eu quero ver se eu dou um jeito de resolver isso de uma vez e ver se eu resolvo esse problema eu preciso que você entenda eu não Deus precisa que você entenda que filhos são o grande trabalho e que trabalho precioso meus irmãos ele nos chamou para isso por isso eu quero concluir dizendo que apesar de todos os desafios que nós temos para criar filhos para a eternidade todos os desafios que nós temos para formá-los nessa paideia nesse projeto formativo que tem como algo Cristo o nosso maior consolo e a nossa maior esperança é que nós temos um pai que é o nosso modelo Deus é o nosso pai e ele é a nossa inspiração para a criação de filhos portanto quando você se sentir incapaz quando você disser assim Senhor eu não sei mais o que fazer eu não sei mais como lidar com essa realidade você pode lembrar que você tem um pai que lhe chama de filho e que você o chama de pai que está sempre com você e que você pode ir até ele e dizer assim Senhor tu és o pai dos pais me ajuda a lidar com essa situação me ajuda a ter direcionamento me ajuda a ter sabedoria porque parece que eu perdi o coração do meu filho Senhor mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo faz com que o coração dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos se voltem aos pais essa é uma obra que foi prometida na antiga aliança e que o Espírito Santo realizaria nos últimos dias e eu creio que é uma promessa para mim e para a sua vida você crê nisso? mas toda promessa ela vem com trabalho árduo Deus prometeu a terra de Canaã mas eles tiveram que trabalhar duro se esforçar para sair do Egito enfrentaram um duro deserto e ainda tiveram gigantes na entrada da terra assim também é com a criação de filhos eu creio meus irmãos que ele deseja plenamente que o coração do seu filho se volte para você e que o seu coração se volte para o seu filho essa é uma vontade de Deus para você para mim e para todos aqueles que são chamados pelo seu nome mas tem um trabalho que ele nos dá tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor não irritem os seus filhos tenham muito zelo muito cuidado se preocupem em saber como quem você é enquanto pai e mãe tem impactado a vida do seu filho aquele coração ali está em formação ele precisa de muita firmeza e de muita graça e o Senhor está conosco irmãos que ele nos ajude que ele os ajude e os abençoe e os renove nessa manhã para que nós possamos criar os nossos filhos para a eternidade mas olhando para agora criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor para que desse modo a gente possa ensinar os nossos filhos a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como o nosso Senhor Jesus amou amém 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 amém